Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Pontual Games, links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. E hoje com muita tristeza pra falar do trailer de Cavaleiros dos Zodíacos da Netflix. Exatamente, saiu mais um trailer, agora dublado, temos vozes nostálgicas, eu vou falar a respeito disso. Porém, nem isso salva, meus amigos, nem isso salva. Vou falar disso tudo com vocês, então já vai ficando esperto aí, já vai deixando seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, pôs o primeiro no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom, amigos, como eu disse, tivemos aí no dia 8 do 7 já, alguns poucos dias do lançamento da série Cavaleiros dos Zodíacos da Netflix, tivemos a revelação de mais um trailer. E eu vou falar pra vocês tristeza, ódio, raiva, lamentação é o que eu sinto quando eu vejo isso. A gente vê tanta quebra no roteiro original, tanta mudança desnecessária, tanta coisa que eles falharam em reproduzir, que a gente naquele momento foi tão ignorante, quando viu só aquele chum, mulher, a gente foi tão ignorante. E agora a gente vê realmente que não tem nada de Cavaleiros dos Zodíacos, pelo menos na minha opinião. É os menudos dos Zodíacos. Eu vejo os menudos dos Zodíacos, mas eu não vejo os Cavaleiros dos Zodíacos. A gente vê logo no começo que tem um Seiya já crescido, um Seiya já crescido, que pra mim quebra toda a lógica dos garotos, adotados muito novinhos, que foram criados juntos aí no anime, hein? Juntaram eles, aí eles criaram aquele laço porque eles desde novinhos estavam lá. Isso aí quebra toda essa lógica, quebra tudo pra mim. Porém, se tu for para o mangá, aí é pior ainda, onde cento e tantos filhos de Kurumada, filhos, filhos, foram trazidos para, foram reclutados, trouxeram eles para o orfanato e foram mandados para a batalha. Eles têm laços sanguíneos no mangá, então não sei em qual das duas mídias fica pior. Ó, no anime já é muito ruim, no mangá fica pior ainda. É incrível como eles puderam quebrar totalmente a mágica de Cavaleiros dos Zodíacos. Porque todos aqueles, como eu vou dizer, todos aqueles fundamentos de irmandade, fraternidade, aquilo lá era porque justamente esses garotos se conheceram há anos. Esses garotos tiveram os momentos, piores momentos tiveram juntos. Agora, se tiver cenas como houveram ali durante as Doze Casas e durante as batalhas contra o Cavaleiro de Prata, ou então durante os Cavaleiros Negros também, pra mim soaria muito efusivo. Pra mim soaria muito forçado. Onde estão os laços? Esses caras não se conhecem desde a infância. O Seiya anda de skate, o Hull, Mitsumasa aqui do conhecedores, super conhecedor do Cosmo, extremo conhecedor do Cosmo e de suas vertentes. Eu achei totalmente bizarro, totalmente bizarro. A gente tem depois os Cavaleiros lutando contra exércitos. Isso é uma vergonha, amigos. A gente tem Cavaleiros que se movem e golpeiam a velocidade do som contra um exército. Contra um exército. Um helicóptero de exército, nem um jato. Porque o jato também perderia, mas nem um jato. Se os Cavaleiros se mexem a Mac e fucking Mill, tá ligado? Os caras são cabulosos. Mas não, agora um helicóptero vai golpeá-los e vai matá-los. Os Cavaleiros Negros continuam ridículos, 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 ridículos. Desde a primeira vez que a gente viu no trailer, agora eles se mantêm ridículos. A gente tem Cavaleiros Negros com armaduras mecânicas. Então pegaram a ideia dos Cavaleiros de Aço, já disse isso anteriormente. E aí eles pegam e colocam eles como os grandes inimigos dessa temporada. E poxa, os Cavaleiros do Apocalipse, os antigos, eles eram legais. Agora esses Cavaleiros Negros aí, mecânicos, puta que pariu. Eles são ridículos, são ridículos. Eles falam uma coisa que pra mim mostra como são levianos. Levianos e não tem responsabilidade com o que fazem. A volta do anime lendário. Não, isso não é a volta do anime lendário. Faça como vocês estavam dizendo, que o Eugene fucking Saul lá, aquele idiota, falou. Que era somente uma releitura e pronto. Não ia falar que é a volta do anime lendário. Não, o anime lendário continua lá. Nos nossos corações, continua aqui no nosso... Até no Crunchyroll tem. Mas não, não é a volta do anime lendário. Nem fudendo. Pelo jeito, os Cavaleiros vão ser... Bem estilo Dragon Ball. Essa foi a minha visão. Não que eu tenha algo contra Dragon Ball. Adoro Dragon Ball. Tenho altas, X-Jão Filho, Dragon Ball. Coleciono, curto, assisto tudo. Mas é porque eram diferentes, animes diferentes. A gente vai ter, sim, os ataques lendários, como Meteoro de Pegasus. Vamos ter Ave Fênix, pelo jeito. Coleiro do Dragão. Porém, agora eles lutam com... Lançando energias. E lançando energias dando soquinhos. Aí vai uma bolinha. Pshuuu. 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 Numa velocidade ínfima, né? Lembrando disso. O único momento do Andrômeda, basicamente, nesse trailer, todo esse trailer, é quando ele dá a corrente para o Seiya. Então é quando o Seiya usa a corrente de Andrômeda. Não sei se é por vergonha do que fizeram com o personagem, não sei se é por causa do hate que recebeu. A gente não tem nenhuma cena foda do Andrômeda. Não temos. A gente tem... O Andrômeda aparece muito pouco. Dos cinco aí, pode colocar em tela, aparece menos que o Ikki. Tá ok? Aparece muito pouco. Pobre do Ulisses Bezerra. Pobre do Ulisses Bezerra. É o único do elenco original dos Bronze Boys, pelo menos, que não estão nesse projeto. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Acho que talvez seja até bom para ele, que ele não vai se manchar com essa merda. E pior ainda por causa da Úrsula. A Úrsula Bezerra é uma grande dubladora. Dublou Goku, criança. Dublou Naruto. E vai entrar nesse projeto para se fuder. Vai fazer uma temporada e depois vai ter que ficar com essa merda no currículo dela. A gente tem, como eu disse, como ponto alto do trailer na volta. Os dubladores consagrados. Hermes Baroli, Leonardo Camilo, Elcio Sodré e Francisco Bretas. Isso, com certeza, é muito importante. É muito louvável. Porém, eles fizeram isso aí porque eles sabiam que se eles colocassem sem a porcaria dos dubladores, aí eles poderiam se matar. Aí eles poderiam jogar fora, se matar. Poderiam cortar os pulsos da Netflix. Porque, putz, não é possível que eles seriam tão idiotas assim. Como pode ser isso daí? E aí, depois eu vi alguns comentários. Inclusive, não é nem reitiano, mas falar do Sensei Alpha, por exemplo, ele falou que a série original não faz tanto sucesso mais. Não alcança o público desejável. Eu acho isso daí muito duvidoso de dizer. Pelo menos no Brasil, Sensei foi transmitido duas vezes em rede aberta. Foi transmitido na Manchete e na Band. Na Manchete, eu não preciso nem te falar, 50 milhões de bonecos, anime assistido da história, repetido tantas vezes e mesmo assim o galera seguia assistindo. Quando parou de passar Cavadeiros do Zodíaco na Manchete, o Eduardo Miranda recebeu e-mails de morte, só pra vocês terem ideia. E aí a gente tem, depois, na Band. Mesmo não fazendo aquele mesmo sucesso comercial, de vender bonecos e tudo mais, continuou sendo espetacular. Espetacular. O Brasil é um dos poucos países que recebeu filmes que já haviam sido lançados, como Abel, como Pro Lungo do Céu. Mesmo depois de ter sido lançado vários meses, até anos, recebeu esses filmes e foi sucesso também. Eu acho que é muito duvidoso tu falar pra mim que esse anime não faz sucesso, quando tu não vê nenhuma tentativa de trazê-lo de volta. Entende? Quando que em ambas as vezes que ele foi colocado pra teste, ele saiu bem. É muito complicado. A gente tem a Rede Brasil aí transmitindo agora, é um canal nichado, tem que lembrar. Entendeu? Igual o Crunchyroll, ele tá lá, a obra do CC, tá lá dublado até pra quem tem interesse, viu, guys? A obra original até a saga de Jardis. Porém, é nichado. É nichado. Eu conheço gente que gosta de anime, que assistia só na TV aberta e agora vê no YouTube ou então em outro lugar. Parece que nunca ouviu falar de Crunchyroll, cara. A verdade é essa. Bom, Netflix pra mim, ele devia parar de tocar em produtos japonês. Devia parar de tocar em anime. O que eles fizeram já com o Death Note já foi uma cagada. O que eles estão fazendo agora com o Cavaleiros é ridículo. É ridículo. É, continue comprando as produções já prontas, tá ok? É, japonês, dá uma grana pra produção, mas deixa os caras lá produzirem. Não encosta. Esse Eudinison é um irresponsável. Ele é um vagabundo. A real é essa. O que ele tá fazendo com o Cavaleiros Odífos chega a ser beira ao ridículo. E não, não é uma releitura. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Não me venha dizer que personagens... Vamos mudar totalmente os personagens. Os personagens deixaram de perder todo aquele... O que é que tem? Que cosmo que esses caras têm? Que eles lutam contra helicóptero? Lutam contra tanque de guerra? Se vocês não sabem, o vilão dessa temporada vai ser um dos vilões. Vai ser justamente um inimigo do Mitsumada Kido. Isso é ridículo. A Atena pode ser má. Isso é otário. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Existe uma lenda onde a Atena pode ser... Mas como assim, cara? Ela é a deusa que desceu a terra, se converteu a humana, para justamente salvar dos outros deuses. Essa é a ideia. Essa é a estrutura do roteiro de Cavaleiros Odífos. Tu não pode pegar uma obra e falar que é uma releitura quando tu muda totalmente a estrutura do roteiro. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Queria colocar uma mulher? Chamava a June. Chamava a China, a Marim. Chamava a Senha, a lá de Senha Show. A Irmã do Seiya, ela tem Cosmo também? Ela vai ser uma inimiga? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é bizarro. A Irmã do Seiya, a Seika, agora ela tem poderes. Cara, isso é inaceitável. É o pior produto de Cavaleiros Odífos, sem sombra de dúvidas. É pior do que Ômega. É pior do que Ômega. Graficamente, é pior do que Sensei Online. A animação não tá ridícula. Parece que a Netflix pagou pra qualquer pessoa fazer isso. A animação está feia. Qualquer gráfico de PS2 é melhor do que isso. Eu nem sei o que dizer disso. O que eu tenho sobre isso a dizer é descontentamento. É bizarro, meus amigos. É bizarro. Gostaria eu, gostaria eu, de que não estivesse acontecendo isso. A verdade é essa. Era melhor eu assistir tudo de Cavaleiros Gás. E com certeza eu vou assistir isso aqui também. Sinto que é que era melhor não ter feito. Não fazer. Não manchar a história. Não manchar o que Cavaleiros representa pra tantas pessoas aqui. Era melhor não ter feito. Não ter feito. Isso daqui chega a ser ridículo. Isso daqui é uma afronta. É uma falta de respeito. Não só com o fã. Mas com quem paga a Netflix em si. Não vou falar só do fã de Cavaleiros Doudicos não. Mas de quem paga a Netflix. Isso daqui pra... Vocês estão falando que... Ai, isso daqui pode trazer novos fãs. Não. Isso daqui pode afastar novos fãs. Uma pessoa que assiste isso e fala... Ah, essa que é aquela merda que meu irmão mais velho, meu tio, meu pai assistia. Puta que pariu. Que bagulho ruim. Que bagulho ridículo. Puta gráfico de Patrulha Canina. Hot Wheels, aquele que passava no SBT cedinho. Tem um gráfico melhor. Tá ok? Max Steel tá deitando em cima disso aí. História fraca. Roteiro fraco. Mudaram o que o Mestre Massami Kurudamada fez durante anos. O cara tá produzindo essa porra aí há mais de 30 anos. O cara tá cagando na obra dele agora. Meu Deus. Não sei mais o que dizer, guys. Não sei mais o que dizer a respeito disso. Isso chega a ser uma afronta a quem é fã e a quem paga o serviço de streaming. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí que eu falei. Os meus pontos sobre o filme. Caso tenha curtido, esquece do seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode esperar no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou blogging. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!